Vamos lá, a gente fala aqui sobre os jogos do final de semana, teve o Peixe encarando o Verdão, lá no Allianz Parque, e não deu para o Peixe não. Apesar de ter um jogador expulso, o Palmeiras marcou com o Miguel Merentiel aos 32 do segundo tempo e saiu com a vitória de 1 a 0 da sua arena, garantindo assim 9 pontos de liderança no topo da tabela. Você acha que o Palmeiras perde esse título? É, eu acho difícil. Eu acompanhei a partida do Santos contra o Igui para o Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, jogou a maior parte do tempo com um jogador a menos, mas o Santos não soube aproveitar essa vantagem numérica. Então tem muito trabalho aí para a comissão técnica do Santos, realmente, só o Soteudo ali fazendo a diferença, mas a gente sabe que um atleta apenas não faz aí uma diferença jogando principalmente com o líder do campeonato. Com certeza, Samuel, falou tudo, viu? Bom, a gente teve também a derrota do Corinthians. O Corinthians que conseguiu heroicamente a classificação aí, jogando muito bem. Fluminense, quinta-feira, 3 a 0 dessa vez. Não conseguiu passar do América jogando fora de casa. O Juninho marcou os 31 do segundo tempo, derrubando o timão, portanto, no Brasileirão, deixando a equipe com 44 pontos na quinta colocação. O América deu uma melhoradinha aí na tabela, subiu para a oitava colocação. Agora tem 39 pontos. Lembrando, o Palmeiras 57 e o Santos, que perdeu para o Palmeiras, está com 34 pontos na 11ª colocação. Viu, Samuel? E o seu time ganhou, viu, Samuel Sintra? Você sabe, é lógico. Custou, mas não é, senhor. É isso aí. Não acho que custou tanto assim, não. São Paulo conseguiu mais uma vitória, venceu o Ceará fora de casa, a forte equipe do Ceará. O Ceará não está bem na tabela do Brasileirão porque privilegiou os outros campeonatos, mas é uma forte equipe e o São Paulo foi lá e conseguiu bater 2 a 0. Terceira vitória recente contra o Ceará, porque eliminou o Vozão na Sul-Americana. Exatamente. Lembrando que o Vozão era a melhor campanha da Sul-Americana, tinha o melhor resultado da primeira fase. E o São Paulo marcou aí, portanto, seus dois gols no final de semana contra a equipe do Ceará, jogando na casa do time do Ceará, fazendo 2 a 0 e alcançando assim mais 3 pontos na tabela do Brasileirão. Com a vitória, o São Paulo foi a 34 pontos, segue na 13ª posição e a equipe do Ceará continua na 15ª posição com 31 pontos. Samuel Sintra. Pois é. Boa sorte a equipe do São Paulo que está focada na Sul-Americana, né? É isso aí. Que vem o título internacional, mais um para o Brasil. Exatamente. Exatamente.